No bairro da Vila Cascavel, o protesto dos professores da Rede Municipal de Ensino ganhou o apoio de pais e alunos. As aulas eram para ser iniciadas hoje, o que já seria com um atraso. Abriu ao quarto mês do ano e ficou só na promessa. Os nossos filhos estão sendo prejudicados, não é só os nossos filhos, nós também. O tempo que os meninos estão na escola, eles estão na rua. A situação de Dayana é a mesma de vários pais de alunos, que estão revoltados com o descaso da Prefeitura de São Luís com a educação. Agora, segundo a informação que temos pelo diretor, que a escola está caindo aos pedaços, mas nem o diretor sabe dizer quando vai resolver a situação. Se não muda a escola, muda o diretor, muda o prefeito, muda qualquer coisa. A web Dom Delgado apresenta vários problemas na estrutura, infiltração e, consequentemente, alagamento na escola. O forro está desabando, isso por conta de um curto circuito, segundo os professores. A situação oferece risco aos alunos e professores caso voltem às salas de aula. Ventiladores estão quebrados, faltam torneiras. Além da falta de infraestrutura na escola, estudantes e professores convivem ainda com o medo pela ausência de segurança. A nossa escola precisa de uma reforma pequena para poder começar as aulas. E também não pode começar a aula sem segurança, porque todas as escolas de São Luís têm segurança do município e aqui não tem. O sindicato, mais uma vez, denuncia a situação precária que hoje se encontra a web Dom Delgado e nós vamos cobrar aí para o secretário de educação para que as crianças daqui da comunidade não sejam prejudicadas.